Por que chorar O que passou Se lamentar Tem um passado Que não voltará jamais Olha pra cima Há uma saída Vem sorrir Vem cantar Há uma chance pra você Pare agora de chorar Arranque agora Essa dor Do teu peito Venha recomeçar Viver feliz em tua vida Jesus cura as tuas feridas Agora Deus não te chamou Para perder Entre milhares Ele escolheu Você Para lutar E vencer Pra sempre ganhar E nunca mais perder Mas para lutar E vencer Pra sempre ganhar E nunca mais perder Por que chorar O que passou Se lamentar Se lamentar De um passado Que não voltará jamais Olha pra cima Há uma saída Vem sorrir Vem sorrir Vem cantar Vem cantar Vem cantar Há uma chance pra você Vem cantar Vem cantar Agora Agora Deus não te chamou Deus não te chamou Para perder E entre milhares Ele escolheu Você Para lutar E vencer Para sempre ganhar Para sempre ganhar E nunca mais perder E nunca mais perder Mas para lutar E vencer Para sempre ganhar E nunca mais perder E nunca mais perder Se for preciso Deus vai parar a terra Fique sabendo Que ele já entrou na guerra Abre os teus olhos Veja que ele está contigo Já decretou A derrota do inimigo Abre o céu E fechou o inferno Você no exército Já entrou em ação Fez tudo isto Porque ele te ama Ele já pôs a vitória Em tuas mãos O que passou Irmã Esqueça agora Porque o Senhor Já decretou A tua vitória Mas o que passou Irmã Esqueça agora Esqueça agora Porque o Senhor Já decretou A tua vitória Pare de sofrer